Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box! Começando diretamente do canal 2011, mais um vídeo para vocês. Dessa vez um vídeo muito bacana, que a galera sempre gosta e vamos trazer aqui para o canal. Um vídeo de custo-benefício. Vamos, meus queridos, vou começar esse vídeo como sempre agradecendo a todo mundo que é inscrito no canal. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve que é muito importante. Deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo também, que é muito importante aqui do canal. Beleza, meus queridos? É um vídeo de custo-benefício, então vamos lembrar que nesse vídeo eu vou estar colocando apenas os modelos que eu acho mais interessantes dentro de algumas faixas de preço. Não estou levando em consideração o meu gosto pessoal, nem qual é mais bonito, nem qual é mais feio. É apenas custo-benefício, certo? Lembrando também que eu peguei os modelos que tinham assim uma grade pelo menos com alguns números. Não peguei tênis com um número na grade, que logicamente vai estar custando bem mais barato. Só que você vai ter apenas uma numeração e aí não é vantagem para ninguém. Mas um detalhe importante, na descrição do vídeo, todos os links dos tênis. Quem puder comprar para a descrição vai estar ajudando o nosso canal. Beleza, meus queridos? Vamos começar esse vídeo então com os tênis de melhor custo-benefício até R$300. Até R$300 nós teremos aí dois modelos muito bacana da Adidas. Eu estou falando do On The Game e do Pronext 2021. Ambos modelos da Adidas dentro dessa faixa até R$300. Dois modelos que tem review no canal, eu não chamei atenção no começo, mas lógico que eu vou chamar atenção para os modelos aqui. Vocês correm no review, dão uma olhada e qualquer dúvida é só perguntar. Dois modelos muito interessantes, dois modelos bem interessantes para uso outdoor. Dois modelos confortáveis, de excelente custo-benefício e que ficam muito bacanas também no pé. Dando sequência, vamos agora para a segunda categoria de valores. Estou falando dos modelos até R$400. Não se assustem se eu olhar para baixo, logicamente eu fiz um scriptzinho para seguir para ficar mais interessante o vídeo aqui. Certo? Vamos começar com o melhor modelo custo-benefício até no top 10 eu disse isso. Adidas Kurt Vision. Excelente custo-benefício, um dos modelos mais completos que eu tive a oportunidade de testar aqui no canal no ano passado. Outro tênis que teve um boom. Outro dia caiu uma promoção muito louca, o preço despencou. Foi o Giannis Immortality. Ele não está ao preço do dia da promoção, mas com certeza mais um modelo de excelente custo-benefício que a galera sempre está perguntando, sempre correndo atrás e sempre vindo chamar inbox para saber dele. Outro modelinho muito bacana é da Adidas Harden Step Back 2. Muito bacana, muito bacana o Step Back. Uma evolução muito boa da primeira linha em relação à segunda. Gostei demais. Tênis vinha mais confortável. Boa sola para pis out-door. Ambos os modelos aqui, eu creio que todos eles terão uma boa durabilidade pensando no out-door. Todos são bem bonitos. Logicamente, cada um com sua característica específica. Por isso eu falo, dá uma olhadinha no review aí lá, porque está muito mais completo, muito mais dividido. Em partes do vídeo, você vai conseguir entender melhor cada característica de cada modelo. Enfim, dentro de até R$400, quatro modelos bem bacanas aí para não deixar dúvida na cabeça de ninguém. Dando sequência, vamos agora falar dos modelos até R$500. Gente, eu não coloquei uma quantidade limitada de tênis dentro de cada valor. Os modelos que eu achei legal com custo de benefício interessante, eu coloquei. Logicamente que uns vão ter mais, outros vão ter menos. Dentro de R$500, eu vou salientar dois modelos muito mais, muito legais da Adidas. Estou falando do Adidas DM7 e do Adidas Donovan Meet em Sul 3. Dois tênis muito interessantes. Realmente dois tênis muito bonitos. Qualidade de materiais. Boa sola para uso misto, vamos dizer assim. Não são tão voltados para pis out-door. Imagina assim, eu creio que dê para usar. São dois tênis confortáveis. Muito bonitos no pé, como eu já disse. Suas características principais aliantadas lá no Rebien. Peço que olhem, mas os dois são excelentes modelos. E estão com um preço muito mais, muito interessante. Além de serem modelos de assinatura. Dois modelos aí até R$500. Top de linha. Que eu acho que valem muito a pena. Vamos agora falar dos modelos até R$600. Até R$600 tem um modelo que eu gosto muito, na verdade. Que é o Paul George 5. O preço dele despencou. Um tênis excelente. Muito confortável. Eles colocaram o tênis com a língua aberta. Então quem tem os pés largos e não conseguiu usar o modelo 4. Pode ir tranquilo no 5. Vai ser muito bacana. O tênis fica muito bonito. Mas a principal característica, no meu ver. É a parte de amortecimento. O tênis é muito confortável. Realmente eu gosto muito da linha do Paul George. Outro modelo até R$500. Que também trouxemos aqui no canal. Uma RS Dreamer. Muito barato. O tênis está custando aí menos de R$600. Muito interessante. Valendo muito a pena o RS Dreamer. Ótimas características de materiais. Ótimo solado. Um tênis ágil. Muito bacana para uso misto. E que a galera, quando a gente trouxe aqui no canal. Ficou muito interessada no modelo. Dois modelos bem legais aí. Na faixa de preço até R$600. Vamos falar agora dos modelos até R$700. Ótimos modelos com excelentes características. Vou começar falando do Nike KD 14. Galera, lançamentaço aí da Nike. Custando menos de R$700. Excelente custo-benefício. Tênis confortável. Bonito. Muito show para quem procura um negócio macio e confortável. Para dar rolê. Para jogar. Enfim. Para qualquer tipo de coisa. Outro modelo que eu não coloquei no top 10. A galera ficou me perguntando muito. O Kairi 7. Muitas cores. Várias cores do Kairi 7. No top 10 do ano passado. De 2020. Ele foi o primeiro colocado. A galera esqueceu desse pequeno detalhe. O Kairi 7 está com preço excelente. Você consegue encontrar ele por menos de R$700. Em alguns lugares. É outro modelo muito macio. Muito bonito. Que vale realmente muito a pena. Outro modelo que chegou custando muito caro. Extremamente confortável. Várias cores. Muito bonito no pé. Nike Lebron 18 Low. Sim. Você encontra várias CWs dele aí. Soltos por um preço muito bacana. Até uma quantidade bacana de numerações. Para quem tem o pé maior. Para quem tem o pé menor. Um tênis de excelente custo-benefício. Assinatura. Primeira linha. Bonito pra caramba. Ótimo modelo. Até R$700. O último galera. Lançamentaço da Adidas. Saiu faz muito mais. Muito pouco tempo. Adidas Trey One. Ele está custando menos de R$700. O link vai estar na descrição. Não deixe de clicar lá e comprar pelo link. Está custando menos de R$700. A grade não está tão grande. Eu coloquei até no History. Lá do nosso Instagram. Para quem não segue. Arroba2111 no Instagram. Segue. Sempre estamos postando lá. Novidades e promoções. Enfim. Ele está a menos de R$700. O primeiro colocado no meu top 10 desse ano aqui. Aliás. Do ano passado. 2021. Muito bacana. Tênis muito confortável. Bonito. Excelente jogabilidade. Eu gostei demais do modelo. Custando aí já menos de R$700. Meus queridos. O último modelo. Até R$800. Aí já foge um pouco. Já que em tênis mais caro. Como estamos falando. Eu lembro mais uma vez. Apenas de custo. Benefício. Eu pude pontuar apenas um modelo. Que está valendo muito a pena. Nessa faixa de preço. Que seria. O Nike Lebron 18 Mid. É o único modelo. Que custa muito mais caro. Chegou custando R$1.100. R$1.000. Vários. Vários preços. Cada cor saiu custando um preço. Então é o único modelo que eu pude trazer aqui. Custando aí até R$800. No meu top 10. Ficou ali entre os 5 primeiros. Um tênis excelente. Cheio de qualidades ótimas. Cheio de tecnologia. Confortável. Bonito. Um tênis para quem procura extremo conforto. E muito amortecimento. Primeira linha do Papai Lebron. Um tênis muito bacana. Galera. Lembro mais uma vez. Dentro de todas as faixas de preço. Eu trouxe apenas os que eu achei mais interessante em custo-benefício. Se eventualmente algum modelo não estiver aqui. É porque eu não achei o custo-benefício dele tão legal para colocar. Dentro da faixa de preço de cada valor que eu coloquei aqui. Ou a grade era muito pequena. E eu não achei conveniente colocar aqui apenas por colocar. Certo meus queridos? Espero que vocês tenham gostado mais um vídeo de custo-benefício. Deixa o like. Curte. Compartilha. E não se esqueçam. Todos os modelos que eu chamei aqui. Vão ter link na descrição. Comprando pelo link. Vocês vão estar ajudando muito o nosso canal. Mandas meus queridos. Tamo junto. Valeu.